Nos próximos meses, diferentes cidades do país vão sediar eventos de inovação e tecnologia. No quadro Nós Digitais de hoje, o nosso colunista de cultura digital, o professor Vinícius Pereira, vai falar sobre alguns dos mais importantes. Vamos ver. Olá. De tempos em tempos, a gente procura atualizar nosso público sobre alguns eventos bacanas que estão ocorrendo na área de comunicação, cultura digital e games. Aliás, o primeiro deles é exatamente para os aficionados, para os curtidores de games. O Brasil Game Show, que é a maior feira de games, acontece no Brasil, em São Paulo, vai ser no Expo Center já agora, no dia 25, para a imprensa e a partir de 26 até 29 para o público. Vale muito a pena conhecer lançamentos, novidades, artistas, game designers, enfim, uma série de novidades.